O INREDES para nós é um grande parceiro, aonde conseguimos fazer grandes trocas e experiências entre diversos profissionais do Brasil. Foi uma troca de informação e aprendizado muito rico para nós da FINDRE. Então, a gente entende que esse compartilhamento de informação e a gente não se isolar dentro dos nossos mundos pode trazer para a construção, para o setor civil no Brasil, uma evolução ímpar. A gente está com vários tipos de empresas que participam, que são importantes para o setor. Então, a gente tem construtores, incorporadores, tem o pessoal da tecnologia, tem o pessoal do sistema construtivo. Então, o SG está envolvendo todo mundo nesse sentido e é importante para conectar tudo. Foi a minha primeira participação. Eu gostei bastante. Tenho a ideia de participar mais, trazer, agora que eu entendi bem o que é a missão, como funciona e quais as necessidades dela. Fiquei com vontade de participar mais, trazer mais e ter mais troca com todos. Olha a oportunidade que a gente está tendo aqui de visitar a obra desse portal da FG, fazer visita no maior empreendimento de estrutura metálica modular do Brasil, da América Latina, se não me engano. Então, assim, são muitas experiências que agregam de uma forma multidisciplinar e com certeza vão fazer ótimos insights para as suas empresas. Abertura Legenda Adriana Zanotto